Fala galera, sejam bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal, esse canal é o Nerd Act, eu sou ele, então você que não vai receber vídeo, deixa aquele like, compartilha, se inscreve e ativa o serem embora lá Isis Vasconcelos lançando, agora que estou reagindo ao último som desse drop, L, The Last of Us, do Isis Vasconcelos Mas, nossa, mas por que você deixou por último? Mano, simplesmente porque é um jogo que eu tenho muito carinho, porque embora eu nunca joguei, eu já vi amigos jogando Eu já fui na casa de amigos e vi ele jogando, e mano, eu já reagia ao som dele, mano, no drop passado dos 7 minutos, inclusive estou trazendo um drop novo dos 7 minutos aqui Além desse drop Checkpoint, além do drop do Nova Troop e além do drop do Max, então é uma caralhada de drop lançando esse final de ano, então estou tentando dar conta de tudo Mas voltando ao assunto, mano, é até hoje o vídeo mais visto no meu canal, com quase 40 mil views, é o react do rap Joey L, dos 7 minutos, The Last of Us, mano E porque era um vídeo que eu praticamente nunca tinha ouvido falar em The Last of Us E foi o meu vídeo com o primeiro contato, inclusive um dos melhores reactions do meu canal, bora lá conferir E agora bora reagir à The Last of Us da Isis Vasconcelos Então, mano, bora, né? Estou muito empolgado, é isso aí Então, 4 minutos e 28 e... Voltando, galera, só bora lá, mano, bora com esse som aí 4 minutos e 28 de som Isis, mano, voltou do rap Mano, a mina é das antigas, mano, quem lembra lá do rap Hinata e do Naruto A Sempre Amei Você, ó, que ela cantava com o Taos, mano, muito foda Fora que eu já acompanhava ela dos covers, mano, ela com um cover de touca Um ravel, mano, é divino, divino Isso é louco, um dos melhores covers do YouTube E, mano, ela tocando piano, nossa, mano, que perfeição Bora lá, e esse design ideal como L ficou, como L ficou da hora Letra Henrique Mendoza, ó É uma voz muito doce, só uma voz aveluzada, mano Foda, mano Inclusive, tem cover nesse canal aqui O Telé Seu Fiança, o Rap, está de uma noção, o vermelho Eu nunca vou te perdoar Ah, 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 ah Todo meu propósito falou que eu teria Ah, 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 ah Fotes que eu amava e me era Ou me deixaram menos você Porque você é Nossa, amor Eu imaginei o fim, você olhando assim pra mim Memórias que eu sei morrendo, procurar o fim dessa Maruca, tá muito bom Acontece, gente, acontece Bebezinha, viola É o 2, né? Vamos lá Triste, hein, mano? Triste Você fora com o que, mano? Que foda Hebe, você me tirou tudo o que me restou Onde eu te faço sentir minha Nossa! Cada passo que dou me aproximo mais Mano, literalmente música para o meu ouvido Onde eu te faço Onde eu te faço Onde eu te faço A criança só alimenta mais essa Doa sua dor Doa sua dor De novo Dias passam, ó de cobra Vingança alucinou Nossa, que voz que arrepiam, porra Onde eu te faço Caralho Onde eu te faço Onde eu te faço Onde eu te faço A criança só alimenta mais essa Doa sua dor Última dor De novo Fora, tá? Fora! Mano, ó Cara, a Isis é magnífica, mano, não tem o que falar, mano Canta bem, uma voz doce, suave, mano Foi tipo, mano, a conquista do Rap Geek foi até voltada aí com tudo aí, mano, esse ano Cara, não sei se nem dá pra falar a revelação do ano Porque, mano, essa mina já tá aí há mó tempo, mano, das antigas E olha ela aí de volta, mano, que satisfação, muito grande É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo Já deixa o like pro lado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, mano Isso é louco, e foi esse o drop aí, Checkpoint, espero que tenham gostado Tenho todos os reacts aí, eu vou montar agora uma playlist pra vocês compartilharem Acho que a partir do momento que você vai estar vendo esse vídeo Já vai ter uma playlist montada aqui, então bora conferir E é isso aí, falou! E aí, falou! Obrigado.